O dia estava ótimo para uma boa corrida, faziam apenas 17 graus na capital. Nesse clima ameno aconteceu a 11ª corrida de rua Largue o Cigarro Correndo, que incentiva pessoas a pararem de fumar. O Gilmar fumou por 19 anos, começou por influência dos amigos, mas quando o filho nasceu, vieram as consequências do tabagismo. No início que a gente começou a fumar, era adolescente, então a gente começou a usar o cigarro como uma companhia, uma diversão. E essa diversão acabou virando um vício, que no final da história foi canseira para poder livrar disso aí. A corrida e o exercício físico não deixaram ele voltar para o vício. A partir do momento que eu comecei a praticar a corrida, aí já veio até o arrependimento. Por que eu iniciei a fumar um dia? Porque hoje eu estou tendo mais dificuldade no início. Hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem, muito bem melhor. E cigarro na minha vida, se depender de mim, eu não queria nem lembrar que fumei um dia. Desta vez, a corrida foi realizada pela Sociedade Goiana de Pneumologia e o Orion Business. Parceria que deu certo. Teve o primeiro ano, ano passado, e esse já foi o segundo ano que só melhorou. Teve um ramp-up aí, o pessoal aderindo mais, engajando. Quer dizer, e a pegada do prédio, né? Saúde, então isso aí foi... é bom. Acho que todo mundo ganha e incentiva. Foi uma iniciativa, na época, o presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia, o doutor Marcelo Rabarre, achou por bem a gente trazer à população essa questão do tabagismo, já há anos atrás, dos malefícios do cigarro, da importância de deixar de fumar, e nada como aliar um hábito saudável a outro, que é deixar de fumar. A largada aconteceu pontualmente, às sete horas da manhã, com cerca de mil participantes. Assim como nos outros anos, a corrida teve dois trajetos, um com cinco e outro com dez quilômetros. O tabagismo mata mais de oito milhões de pessoas em todo o planeta, mas o fumante não prejudica só ele, mas também as pessoas que estão em volta. O tabagismo passivo ficou bem estabelecido, né? As pessoas que convivem com quem fuma, acabam inalando a fumaça do cigarro. E até esse cigarro eletrônico agora, que parece que não tem fumaça, mas tem, até as pessoas que estão perto acabam sendo prejudicial, né? E esse cigarro eletrônico atual, diferente do outro, ele tem algumas doenças que são agudas, né? A pessoa acaba tendo uma pneumonia aguda pelo uso do cigarro eletrônico. O Cássio é porteiro e descobriu a corrida há dezoito anos. Ele morava lá no Tocantins. Ele foi o primeiro a concluir o percurso de cinco quilômetros. Vim fazer essa prova aí como um treino ritmado. Deu certo, recorrei com a galera e fiz a festa aí com eles. Em seguida, chegou a vencedora da categoria feminina nos cinco quilômetros. Eu perdi uma filha repentinente, e aí pra não entrar em depressão, falei, comecei correndo. E tô aí hoje. Não tenho prazo pra terminar. Alguns minutos depois, o primeiro colocado dos dez quilômetros. Tô aqui pra incentivar e ajudar, independente de qualquer circunstância, o ambiente e aonde a gente estiver. Primeiramente, tem que ter humildade, companheirismo e paciência, que tudo dá certo. E a primeira mulher a concluir o circuito de dez quilômetros foi a Cris. Percurso difícil. Começou com descida, depois só subida, mas foi muito boa. Você nunca fumou, mas veio pra incentivar as pessoas. Não, eu nunca fumei. Meus pais eram fumantes, graças a Deus pararam. E eu acho importante incentivar a questão de largar o cigarro. Esgotados pelo cansaço físico, mas com a missão cumprida, essa turma aproveitou até uma massagem relaxante. Todo mundo ganhou medalha e os primeiros colocados de cada categoria receberam um troféu. A campanha contra o cigarro não termina neste domingo. No próximo dia 29 de agosto, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Fumo. E todo mundo por aqui tem um recado pra você em casa, que ainda não largou o cigarro correndo. Tirar o vício por uma virtude, né? Aproveita essa oportunidade aí, fica a dica, de que você pode, ao invés de acender o cigarro eletrônico, botar um tênis e dar uma volta e começa caminhando, que daqui a pouco você vai estar correndo aqui com a gente. Venha praticar um esporte, que com certeza vai te incentivar a largar esse vício mais rápido. E em especial, vem pra corrida de rua, porque é um ambiente gostoso, aonde você chega, raramente você vê um fumante. Então, pra você que tem o vício e tá tentando largar, esse é o lugar.